Por estarmos na Tua presença para Te adorarmos, pedimos a Tua bênção para o culto desta noite, que seja confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. Concede graça ao Teu povo para louvar o Teu nome através dos cânticos e que a Tua palavra alcance os nossos corações. Pedimos a Tua bênção em favor de todos que trabalham na Tua seara, todos os trabalhadores do Teu santo evangelho. Guarda-lhes do mal e de toda e qualquer intervenção do inimigo. Senhor, as autoridades constituídas do nosso país, eles carecem da Tua ajuda. Ser servido de ajudá-los, Senhor. Pai de amor e de eterna bondade, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, por gentileza, irmãos, digamos todos assim. E até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até os cabelos brancos. Eu vos trarei. Eu o fiz. Eu vos levarei. Eu vos trarei. E vos guardarei. Repitam. Até a velhice. Eu serei o mesmo. O Senhor promete ser o mesmo. Ele não muda. E por esta razão, nós não somos consumidos. Eu quero parabenizar o grupo e destacar os de mais idade, servindo ao Senhor. Porque há pessoas que pensam que chegou a velhice, é para enrolar a bandeira, se desativar de tudo. É semelhante ao obreiro que jubilou. Alguém pensa que jubilar é se enclausurar. Jubilar é cantar. Jubilar é salmodear. Eu entendo jubilação assim. Agora a pessoa se enrosca, enrola a bandeira, aí está morto. Você tem que demonstrar. Eu agora, eu estou livre. Quando eu me jubilar, quando eu me jubilar, eu vou comprar uma tiracolo. Uma bíblia de estudo de Jerusalém. Uma bíblia de Genebra. E vou sair dando cipuada nesses obreiros novos por aí afora. Estou acobertado. Estou acobertado. Pelo estatuto do idoso. Aí o cara pensa, estou jubilado, está morto. Não, estou jubilado agora que eu vou cantar. Vou dar ensino, vou dar aula. Quem não sabe. Porque aqui tem física, matemática, aritmética, ciência, biologia, história geral. Aqui é uma biblioteca completa. Aqui, a bíblia é sagrada. E o que eu admiro é pastor José Alves da Rocha. Ele está jubilado, mas vai lá cantar com o conjunto. O grupo para onde viaja, ele está ali no pé da conversa. Ele, irmão Ritinha. Isso é uma bênção. Tem gente que jubilou, acabou. Que conversa é essa, rapaz? Vamos aproveitar o precioso tempo e servir ao Senhor com alegria. E nos apresentarmos a Ele com cântico, com louvor. Queridos irmãos, Hoje, É o dia da nossa reunião, Nosso culto de ensinamento. E eu gostaria de vos trazer uma reflexão No livro de provérbios, Capítulo 16, O verso de número 25. Há caminho que parece direito ao homem, Mas o seu fim são os caminhos da morte. Vou repetir. Há caminho que parece direito ao homem, Mas o seu fim são os caminhos da morte. Nem sempre as coisas são o que se aparentam ser. Há muitas miragens nesta vida. Há muita coisa que se imagina E se julga que está certo. Mas eu quero lhe dar um conselho. À luz da Bíblia, Aqueles que esperam no Senhor, Renovarão as suas forças. Jamais se ouviu dizer Que alguém confiou em Deus e foi decepcionado. Alguém pode se decepcionar porque Esperava algo, Pensava, Julgava, E não deu certo. E eu vim para lhe dizer Que Deus tem algo melhor Do que o que você pensava, Julgava e esperava. Deus tem algo melhor, Superior para você. Eu vou lhe dizer em outras palavras, Mas tem o Senhor que te dá. A Bíblia nos assegura dizendo Espera no Senhor e anima-te. E Ele te concederá O que deseja o teu coração. Deixa eu lhe dizer outra coisa interessante demais. Oração tem resposta. Mas já faz dez anos, Mas você não pode perder a esperança. Eu já estou cansada. Não desanime, Deus proverá. A harpa está em harmonia com a Bíblia. O hino quatro diz, Não desanime, Deus proverá. Ele velará por você. Há caminhos que parecem direitos. Mas não são caminhos de vida. Espere em Deus. Descanse inteiramente em Deus. Ele já proveu tudo. Tudo Deus proveu ao seu respeito. Vamos rapidamente no livro do profeta, Jeremias capítulo 31. Vamos ler o versículo de número 3. Observe o que diz a Sagrada Escritura. Há muito que o Senhor me apareceu. Há muito. Não é de agora. Alguém ignora a forma como Deus tem trabalhado na vida de muita gente. Mas eles souberam esperar. Quando tudo pareceu escuro, difícil, impossível. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo. Você só permanece porque Jesus lhe atraiu. Tudo já fizeram e o mundo, enfim, fez de tudo para lhe puxar de volta. Mas o Senhor lhe atraiu. Ele passou sobre a sua vida como o imã. Passa sobre um prego, uma brocha, um pedaço de material que pode ser atraído. Assim, assim, fez o Senhor com você. Há muito. Alguém disse, não vai permanecer na igreja. Não vai suportar. Não vai aguentar. Ela não suporta. Ele não suporta. Mas Deus tem lhe dado permanência. Dá para liberar o que você trouxe para este culto? Há muito que o Senhor me apareceu. Com o amor eterno eu te amei. E com a morável benignidade eu te atraí. Por quantas vezes você, como uma criança impulsiva, tentou. Mas o Senhor te segurou, volta. Eu te quero aqui. Não, deixa eu dar uma volta lá fora. Você não vai mais dar uma volta lá fora. Seu lugar é aqui. Eu lhe quero aqui. Há caminhos. E parece direito. Há caminhos que nós julgamos que é uma maravilha. Mas vamos ver o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado varão que não, segundo o conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda, antes tem o seu prazer na lei do, e na sua lei medita, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Bem-aventurado, feliz, ditoso e na minha linguagem, abençoado, abençoada. Amém? O varão que não anda segundo o conselho dos índios. Eu admito que quanto mais você ora, busca a Deus, mais a luta aumenta. Mas é porque você está chegando no momento da sua vitória. E Deus está lhe purificando, lhe afinando como a prata para tirar as escórias, impureza. Deus está fazendo com você, mas o que é seu está reservado. O papai já reservou. Há caminhos que parece direito. E às vezes você tem sido até insinuado por alguém. Por que você não faz uma tentativa? Olhe que depois vai ser um arrependimento muito forte. É melhor esperar em Deus. A quem Deus promete, Ele cumpre. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos assegura, operando eu, quem impedirá? Dá para você acreditar que Deus operando ninguém vai impedir? Quem tentar colocar uma caçama de areia, de terra, uma pedra no teu caminho, Deus vai enviar a sua patrói e vai tirar. E você vai passar e glorificar o nome dEle. O homem de maior perseverança na Bíblia foi Jó. Quando tudo desapareceu. Quando a sua mulher disse, amaldiçoa este Deus e morre. Ele disse, como fala uma louca, fala você. Por ventura, eu só receberei de Deus o bem e não o mal. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Eu vou continuar esperando em Deus. Quem quer se dispor a esperar em Deus? Eu também quero continuar esperando em Deus. Aquilo que ninguém pode fazer, Ele faz. Ele manda nas leis da natureza. Eu ontem experimentei uma coisa muito interessante na minha vida. Tínhamos uma celebração para realizar. Era campal. Os irmãos sabem que ultimamente choveu muito. Choveu já por mais de dois ou três meses. Muita chuva. Muita chuva. E quando tudo estava organizado, a chuva. E eu estava com um boné na cabeça, tirei o boné, olhei para o céu e disse, meu pai, mande essa chuva para João Pessoa. E quem estava comigo ouviu. Agora, depois da celebração, o Senhor pode abrir as comportas do céu. Dez e meia começou a chover. Mas enquanto se fez a celebração, não choveu. Você acredita que o Senhor Jesus é o mesmo? Você acredita que Ele pode lhe atender, lhe responder, solucionar o seu problema? Você acredita que Ele vai quebrar o arco da impiedade? O mal que foi delegado contra você e a sua família, Deus vai tornar sem efeito? Você acredita que Deus cria o que não existe para beneficiar aquele que nele confia e espera? Eu quero lhe exortar, se alegre em Deus. A tristeza lhe assaltou ultimamente de uma forma terrível, mas eu estou aqui para lhe dizer, se alegre em Deus. Mande a tristeza embora e diga, alegria do céu, venha para o meu coração. Eu quero voltar a sentir a comunhão que eu tinha contigo. E Deus vai fazer fruir em você, alegria do céu, alegria do céu. Você precisa de alegria do céu. E nesta noite, o Senhor vai fazer com você. Você não vai voltar para a sua residência da maneira que adentrou aqui. Ele viu quando você adentrou aqui. Abatida, sem esperança, dizendo tudo está perdido. Não, Deus renova a promessa que Ele lhe fez. Deixa-me dizer, quando sinto, há uma presença de Deus muito forte nesta noite aqui. Tribute a Ele toda a sua gratidão. Não seja ingrata, ingrato, para quem tem sido muito grato com você. Ele fez por você o que ninguém podia fazer. Perdoou os teus pecados e escreveu o teu nome no livro da vida. É o maior privilégio que o ser humano pode ter. Nome escrito no livro da vida. Alguém pode ter o nome escrito nos cartórios, até nos cartórios de Israel. Mas nome escrito no céu, só os crentes salvo em Jesus. E em especial os que são batizados com o Espírito Santo, que magnifica a Deus em línguas estranhas. E alguém diz, eu não entendo que língua é essa. É o crente falando com Deus e Deus falando com o crente. Abre a tua boca nesta noite. Deixa Deus te encher e te renovar. A Bíblia fala de uma casa edificada sobre areia. E quem sabe paredes bonitas, bem rebocadas, bem rebocadas, telhado bem feito. E que alguém dizia, a minha casa é uma maravilha. Mas a Bíblia diz que caíram as chuvas, sopraram os ventos e deu de ímpeto contra aquela casa e ela caiu. Porque não tinha base, não tinha firmeza, não tinha segurança. Mas outra casa estava edificada sobre a rocha. Aí pode soprar vento, pode vir chuva, pode vir temporal, pode vir raio, pode vir curisco. A casa está firmada na rocha. Ela se abala, mas não cai. E assim tem feito o inimigo. Ele tem lhe abalado, mas você não caiu. Alguém disse, não vai aguentar. Mas Deus tem se sustentado aqui. Casa edificada sobre a rocha. Casas edificadas sobre a rocha é semelhante ao crente que está firmada em Jesus na rocha dos séculos. Alguém dá a ele um período de seis meses. Outro diz, não vai passar um ano naquela igreja. Ali é duro. Os pastores de lá são quadrados. Mas o crente diz, eu nasci aqui. Eu vou daqui para o céu. Não adianta. Ninguém me tira. Ninguém me arranca. Eu sei em quem tenho crido. Está firmado na rocha. Quem se sente firmado na rocha? Jesus disse a Pedro, e sobre esta pedra que era a sua própria pessoa, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas reuniões têm sido feitas no inferno contra a igreja? E alguém promulga leis e cria e decreta, mas a igreja permanece firmada em Jesus. Tem dia que ela está com uma lua quarto minguante. Alguém olha e diz, parece que a igreja se acabou. Que nada, meu filho. A lua pode ser quarto crescente, quarto minguante, nova ou cheia. Não deixa de ser lua. Assim é a igreja. Tem noite que os crentes se combinam, vêm todos, enche galeria, enche nave, enche tudo. E tem noite que não vem. Haja vista o inverno, o frio. Alguém diz, não vou. Mas não deixa de ser igreja. A congregação, aos olhos de alguém, está se acabando. Quem está se acabando é ele. A congregação não. A igreja está firmada em Jesus. A congregação não se abala. Alguém até já profetizou a morte da igreja, mas perdeu tempo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O irmão, minha irmã, você é a igreja. Igreja, 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 igreja. Igreja. Eu louvo a Deus porque faço parte da igreja que vai entrar no céu. Quando eu aceitei Jesus, alguém disse, eu não dou seis meses a ele. Eu já vou no ministério, eu já vou caminhando. Quarenta e dois anos. Vem vendaval, vem temporal, vem crítica, vem apedrejamento. Eu digo, mas eu sei em quem tenho crido. E você ainda é crente? Quando a tristeza me assalta, eu levanto a minha mão para Jesus de novo. Jesus, eu te aceito de novo. Jesus, eu te aceito de novo. Jesus, entra no meu coração de novo. Jesus, faz morada em mim. Oh, coisa boa é sentir a presença de Jesus. A presença de Jesus na tua vida faz a diferença. Aonde você chega, alguém se perturba porque não suporta a tua presença. É porque Jesus está em você. No começo eles fazem de tudo para te enrolar. Mas você diz, não, eu sei em quem tenho crido. Isso não dá certo para mim. Eu não posso proceder desta forma. Eu sou crente em Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. É belo para você, mas para mim é negativo. Olha as casas firmadas sobre a rocha. A gente escuta uma casinha dizer, oh glória. Outra diz, aleluia. Outra dizendo, Senhor, dá-me forças. Outra dizendo, papai, me segura. E a chuva está caindo. E as águas do rio estão batendo de ímpeto na casa. Profetizar até que você tinha morrido e você está aqui. Eu quero lhe dizer como disse Jesus, eu te darei saúde. Receba saúde, receba saúde nesta noite. Saúde, saúde, saúde. Eu tenho autoridade de profetizar saúde. Saúde. Receba saúde da parte de Deus. Porque alguém profetizou, eu vou segurar na alça do caixão dele. Vou segurar na alça do caixão dela. Vai não. Vai não. Você se enganou. Está enganado. Dá para você ir mais adiante. Ainda tem muita terra para você conquistar. E é com você que Deus vai saltar a muralha. Você vai passar pelo meio do esquadrão e ele vai lhe cumprimentar. E alguém vai dizer, quem é aquele? Ah, ele está acompanhado do general. Você sabia que o general está ao seu lado? Jesus, que nunca perdeu em batalha. Que é invencível. É senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Ele chama a existência aquilo que ainda não existe. Ele chama a existência do caixão 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 A gente escuta alguém dizer, toda religião é boa, todo caminho leva a Deus, é engano. O Senhor Jesus se expressou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem. Ele não disse, ninguém vai não, ele disse, ninguém vem. Tem gente pregando, ninguém vai não Senhor, ninguém vem ao Pai se não por mim, não vai não, vem. Quem tem sede, vem a mim e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida, vem. Vem, 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 vem. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Todo caminho pode dar em determinados lugares, mas para o céu só Jesus. Quem tirou os nossos pecados foi Jesus, não foi João, não foi Tiago, não foi Paulo, não foi André, foi Jesus. E ele mandou escrever os nossos nomes no livro da vida. Já pensaram que privilégio a gente ir morando aqui e tendo o nome escrito no céu? Ah, irmão, é a coisa mais excelente desta vida, nome escrito no céu. E a única coisa que tem no céu, feito pelos homens, são as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. A única coisa que está no céu, feita pelos homens, são as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. E o profeta Zacarias interroga, e que feridas são estas nas tuas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aquele que lhe traiu, ele lhe chamou de amigo. Há pessoas que não suportam nada, aquele traidor, aquele canalha, aquele bandido, não diga nada disso. Não estrague a sua saliva com essas coisas, entregue tudo a Deus. Ele tem poder de reverter o quadro. Dá para você acreditar que Deus arreverteu o quadro? Eu quero lhe dizer, quando eu sinto, cante, 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 cante. O seu louvor vai invadir o céu. Vai calar o inferno, as hostes infernais vão se calar, porque papai do céu quer ouvir o teu louvor. Com a sua voz cansada, embargada. Que muitas vezes alguém fica até lhe criticando, para que tanto cântico? Vai para a sua igreja. Eu canto na igreja, eu canto em casa, eu canto no banheiro, eu canto na cozinha, eu canto na lavanderia, eu canto no quintal, eu canto no comércio, eu canto na fábrica, eu não vou parar de cantar. Digam comigo assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminhos de morte. O nosso companheiro, o pastor Jacobi, vindo ali de Logradouro, estará orando ao Senhor por todos nós. E não esqueça também de orar pelo Jacobi ali em Logradouro, um campo muito abençoado por Deus, onde o servo do Senhor está desenvolvendo os seus trabalhos evangelísticos. Saúdo a igreja, com a paz do Senhor. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite a nossa alma está jubilosa, pela certeza da Tua presença, meu Deus, em nossas vidas. Abençoa o Teu povo, continua abençoando, ó Deus, ao regressarem para as suas residências, se aguarda, Senhor, de volta, ó Deus, que a Tua bênção seja sobre cada um de nós. Deus, queremos Te servir melhor, estamos aqui nesta noite, na Tua santa presença, alegres, felizes por tudo que o Senhor tem feito e realizado entre nós. Nós Te pedimos por fé e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Curvem as vossas cabeças e recebam a bênção apostólica pelo pastor Marinaldo Soares Lopes. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Capítulo 15, versículo 55, por diante tem um texto que nós conhecemos de Cói Salteado. Mas é a tese pregada pelos apóstolos da verdadeira felicidade. Onde está, ó morte, o Teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a Tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, aqui há um texto escrito a igreja mais pentecostal do Novo Testamento chamada de a igreja em Corinto. Eu quero fazer essa reflexão para trazer-lhes uma mensagem de esperança. E precisamos observar alguns contextos para entender o momento, as circunstâncias que levaram o apóstolo Paulo a estimular a igreja em dissensão a continuar firme em tempos de crise. Os irmãos hão de convir que tanto a igreja em Corinto como o contexto está relacionado com a segunda viagem do apóstolo Paulo. Quando do continente asiático ele tem a visão de passar a Macedônia e ajudar na visão levando esta mensagem. Então, quando o apóstolo Paulo entendendo que era uma voz divina ele vai para a Macedônia diz a Bíblia que a primeira região que ele prega o evangelho da ressurreição é Filipe a primeira região importante. O interessante é que tanto Filipe como as demais cidades eram províncias romanas na época então era uma região grega romana porque estava localizada na Grécia porém em um domínio romano por isso grega região grega romana. E os irmãos hão de convir que quando o apóstolo Paulo prega a mensagem aquela conversão de uma grega de uma asiática e de um romano com a família impactou observe que quando Lídia salvo engano a empresária digamos assim que ela trabalhava com tecido aceitou a Cristo não deu burburinho mas quando uma grega possessa se converte ou é liberta dá problema para o apóstolo Paulo a ponto dele ir para a prisão chicoteado sendo com silas e de lá ele prega para o romano carcereiro funcionário romano e a casa dele é liberta e os irmãos hão de convir que a mensagem que Paulo sempre trazia à tona exaltava era a ressurreição de Cristo dentro de uma contrariedade grega por que? porque a região grega era uma região avançada de pessoas da mente aberta eram terras de pessoas livres e de filósofos e pensadores então aquilo levou Paulo a ser expulso de Filipe e saindo de Filipe ele não volta para a Ásia ele deixa Silas e Timóteo na região de Filipe e vai em síntese para Tessalônica que era uma das principais cidades da região grega romana e a mensagem que Paulo enfatiza em Tessalônica é tremenda e é baseada em que? na ressurreição de Cristo a ressurreição de Cristo para nós hoje é praxe pois temos a história escrita é fácil pregar mas estes homens e mulheres estavam fazendo a história acontecer então era mais difícil de se pautar em alguma coisa porque tudo que pregavam eram inéditos na sua maioria com base na vida paixão morte ressurreição de Cristo por isso que eu tenho medo e digo que as vezes a gente bate no peito e diz mas eu preguei uma mensagem inédita não tem nenhuma mensagem inédita toda é baseada nisso se sair disso não é o evangelho de Cristo então observem que ele vai pregar em uma região grega e os gregos eles não aceitavam a ressurreição para os gregos está escrito que falar de ressurreição de mortos era loucura era coisa de doido acreditar que havia ressurreição por quê porque os irmãos a história secular nos mostra que nesta época quem predominavam eram os romanos e os gregos os romanos pelo poder e os gregos pela filosofia pelo conhecimento e sempre a felicidade foi a busca maior do ser humano e aqui os romanos a história secular diz que eles buscavam a felicidade na morte na morte na miséria dos outros por isso quando eu digo morte não era em morrer era por isso que em Roma o ápice como nós no Brasil hoje é o futebol lá eram as lutas os gladiadores as disputas eles investiam muito eles vibravam e lotavam as arenas para ver sangue porque ali estava a felicidade deles já os gregos não aonde Paulo prega os gregos eles buscavam a felicidade no que tinham então por exemplo eu tenho um microfone tem uma caixa e tem um outro este está comigo isto aqui me pertencia então eles defendiam eu tenho que buscar a felicidade no que eu tenho não no que eu vou ter daí partiu a princípio filosófico de Zenon e de Epícoros que é conhecido nós vamos ler para os irmãos entender o contexto que tinham que viver feliz naquilo que tinha então isso dificultava eles acreditar em uma felicidade oriunda de uma ressurreição de mortos que Paulo pregava veja a ênfase de Paulo quando ele prega em Tessalônica um dos piores problemas que ele teve foi esse pregar a ressurreição então esta pregação causou tanta celeuma na igreja de Tessalônica que me ajuda aí por favor primeiro Tessalonicenses capítulo 4 veja o o mal que Tessalônica sofreu por acreditar em um evangelho que dá felicidade depois da morte por isso que Paulo defendia se eu esperar em Deus só nessa vida eu sou o mais miserável de todos porque o contexto filosófico dizia que a felicidade era aqui no que você persuinha diante na visão grega aí veja que quando Paulo estabelece a igreja e depois ele escreve esta própria maldade que devastou Coríntio estava devastando Tessalônica porque eles diziam que não tinha vida após a morte você tem que dar tudo que tem para ser feliz com o que você tem aqui aí isso causou tanto mal que ele percebe não é à toa que ele escreve estimulando porque o mal estava desestimulando a fé dos irmãos porque a pregação era que Jesus vem e os anos passavam e ele não veio aí olha o que Paulo escreve muito conhecido versículo 17 por que porque ele vai falar as pessoas diziam morreu acabou aí ele diz o que para a igreja para os vivos de Tessalônica por favor alguém lê depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor termina portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras era como dizer ei fica triste não ele vem isso era palavra de consolo porque os versículos anteriores mostravam que os irmãos estavam entristecidos desanimando porque o contexto filosófico dizia que eles estavam perdendo tempo quem morreu morreu e a ignorância está falando do conhecimento aí Paulo diz irmão eu não quero que vocês venham com esse conhecimento com essa ignorância do que eles estão ensinando não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já se foram aí é quando ele usa o texto de motivação e consolação ele é expulso ele foi expulso dessa cidade foi um problema querendo chicoteá-lo quando ele sai desta cidade a escrita foi depois mas no contexto local atual quando ele sai daí ele vai para Bereia veja que Bereia era uma cidade de pessoas centrada mente aberta não discutiam simplesmente observavam o que ele pregava quando ele sai de Bereia veja o que o contexto da ressurreição faz ele vai para Atenas tudo na região grega romana na região grega romana ele prega ele chega em Atenas e manda buscar chamar lá de Filipe Silas e Timóteo aí a Bíblia diz em Atos 17 que enquanto Silas e Timóteo não chegavam ele vendo a cidade entregar a idolatria ia para a praça pregar a ressurreição ele dava se nós lermos me permita que eu não quero passar do horário Atos por favor 17 segura aí que eu vou sintetizar quando ele prega em Atenas na rua batendo boca a boca o sujeito era tão bom que sacudiu a cidade o contexto diz que o povo só era tanto grego como judeu que habitava ali o assunto era esse a discussão era a nova doutrina que surgiu em Atenas por quê porque Paulo estava pregando uma doutrina com base num Deus desconhecido segundo algum contexto histórico extra bíblico diz que esse Deus desconhecido surgiu em um momento de desespero dos gregos dos atenienses ou como toda a Grécia como a nossa a nossa perdão como a pandemia aconteceu em nossos dias os irmãos viram o desespero mundial e diz a historiadores fora dos escritos bíblicos que apareceu neste período antes uma praga antes de Cristo tão grande entre os gregos que eles invocaram todos os deuses da mitologia e a praga não sumiu então eles começaram a invocar um Deus que eles não conheciam e o nome desse Deus que eles não conheciam resolveu o problema da praga aí levantaram um altar ao Deus desconhecido aí Paulo pega deixa e prega esse Deus que eles não conhecem aí Paulo fez sucesso se você ler o capítulo 17 você vai ver deixar pra você ler em casa que sacudiu a cidade aí quando você vai ver isso e Atenas capítulo 17 versículo 17 por favor 17 17 de atos de sorte que disputava nas sinagogas com judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele uns diziam o que quer dizer esse falador e outros diziam parece que ele é pregador de deuses estranhos porque ele anunciava Jesus e a ressurreição aí o coco fedeu aí a notícia explodiu na cidade aí se nós continuarmos lendo pra ganharmos tempos versículo 21 do mesmo capítulo versículo 21 pois todos atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam se não de dizer e ouvir alguma novidade e qual era a novidade? o que Paulo pregava Jesus e a ressurreição aí chegou ao ponto dos filósofos discípulos alunos de Zenon e de Epícolos antes de Cristo mas haviam estudado tinha escola chamar a atenção deles e eles chamaram Paulo pro aerópago lugar aerópago discutir os grandes oradores quem é esse? vamos trazer ele pra ver o que é que ele vai pregar o que é que ele tá defendendo? que doutrina é essa? e ele vai hoje se um padre chamar a gente pra pregar a gente não vai eu vou vou ser disciplinado mas eu vou rodar num pé só lá dentro eles já estão rodando graças a Deus aí você vai ver quando o Paulo tá pregando eles estão atentos veja o versículo 32 de Atos capítulo 17 o que é que diz? Atos 17 32 e quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos uns escarneciam e outros diziam acerca disso te ouviremos outra vez você tá entendendo o quanto era difícil pregar a felicidade baseada na ressurreição de Jesus então ele deixa Atenas e entra em Corinto pra pregar a mesma mensagem quando ele chega em Corinto Corinto era uma cidade opolenta residentes gregos judeus poderosos os judeus irmãos são influentes há muitos anos desde olha se você for pra Londres ou a capital o centro inglês britânico os judeus comandam se você vai pra América os judeus são os mais ricos eles sempre ninguém mexe com eles tem bairro só deles quando Paulo chega em Corinto naquela época os judeus já botavam quente em Corinto aí ele vai pregar pra os judeus os judeus não querem nem ouvir a ponto dele dizer eu não vou pregar mais pra vocês vou pros não crentes pros não judeus não prego mais aí Deus de noite 18 9 salvo engano de atos disse continue pregando porque eu tenho muita gente não tenha medo eu tenho muita gente nessa cidade pregue aí ele vai pregar o evangelho tanto agora para judeus como para não judeus entre a maioria gregos pelisséricos os leigos da maioria porque os de mente aberta dizia esse cabelo é louco e quem crê nisso é louco só que aí o poder da pregação por isso que está escrito em Coríntio o evangelho a loucura da pregação foi salvando a peliferia os mais ignorantes os que não eram os que não eram da alta em suma Coríntio formou uma igreja mais pentecostal do novo testamento a ponto que Paulo quando está em Éfaso passou um ano e meio pregando depois foi para Éfaso e aí Deus usou alguém para falar para Paulo que a igreja já não era mais a mesma veja como ela começou 1 7 de Coríntios capítulo 1 versículo 7 olha o que tinha nessa igreja gente os 6 e os 7 para dar sentido eles pregavam assim irmãos eles não pregavam como a gente prega eles pregavam ensinando como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor ele quer dizer vocês foram tão privilegiados que vocês gozam dos todos os dons da manifestação de Jesus a igreja que se alguém entrasse em pecado Deus usava alguém no dom da revelação e dizia você está errado variedade de língua milagre a igreja de Coríntios foi pautada nisso era uma igreja que o fogo vamos falar nossa linguagem o fogo caía o espírito santo tinha liberdade de usar os crentes aí os doutores filosóficos poderosos se infiltraram na igreja com todo respeito eu estou falando respeito consideração estou usando um termo que ouvi para dar sentido a igreja de Corinto eu ouvi esses dias de uma grande personalidade um homem que me levou no seu gabinete me mostrou olhe diplomas brasileiros chilenos paraguaio uruguai pense numa formação acadêmica danada e ele olhou para mim e disse Bento sabe qual é o problema da igreja hoje? os doutores porque eles estão perdendo a simplicidade do evangelho não estou falando os doutores pessoa estou falando doutores entre aspas de teses foi isso que arrebentou a igreja de Corinto porque diz a Bíblia que entrou alguns doutores querendo deturpar a doutrina da ressurreição que Paulo havia ensinado e aí Corinto entrou na onda se dividiu começou a escolher A B C D e o homem entrou a filosofia a filosofia entrou e quando a filosofia entrou que é o conhecimento humano aí o Espírito Santo sai e aí eu quero ver pode até ser bonita crescer ser rica mas é só o ajuntamento não é culto porque sem o Espírito Santo não é culto aí eles deturparam a doutrina a ponto que a igreja de Corinto perde a identidade aí quando um dos parentes de Clói que Paulo estava em Éfeso veio visitar Corinto e sobe chegou lá e entregou todo mundo e disse olha Paulo está assim está assim está assim está assim está assim aí Paulo arrepiou e disse rapaz eu vou lá mas se eu for eu vou tão brabo que eles vão e ele entendeu que ia ser pior e escreve a primeira carta veja veja o que é que ele diz veja quando eu digo que os irmãos de Corinto que viveram um grande avivamento não era ninguém importante está escrito primeiro Corinto o capítulo primeiro quando ele escreve olha o que é que ele diz vamos ler Corinto 1 21 e 22 capítulo 1 da carta Paulo aos Coríntios ele está falando para os irmãos que viveram o grande avivamento visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação porque os gregos diziam que era loucura falar da ressurreição e seguir a doutrina que Paulo pregou por isso que antes ele diz o evangelho é loucura para eles que perecem mas para nós que somos salvos é poder de Deus veja a continuidade porque os judeus pedem o sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos é este Jesus que está vivo versículo 26 mas para os que são chamados versículo 26 para ganharmos tempo porque nove horas porque vedes irmãos vejam irmão a vossa vocação a vossa chamada entre vocês tem muitos sábios segunda carne tem alguns poderosos nem tem alguém nobre que foi chamado Paulo estava dizendo tem algum nobre aqui versículo 32 vai, vai, continua vai, continua vai mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas viz e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele Paulo estava dizendo vocês eram ralé vocês não eram nada mas Deus escolheu vocês para se confundir quem achava que era ai ele vai de cascalos estou sabendo estou sabendo que a imoralidade está no meio de vocês estou sabendo que o litígio a contenda está uma bagunça está uma vergonha que nem lá fora estão fazendo o que vocês fazem aí dentro vocês estão envergonhando o evangelho e ele vai concluir a ponto que os irmãos de Corinto tinham até perdido nem é para culto mais porque os doutores detruparam e eles diziam vou não não tem ressurreição mas não vou buscar a felicidade aqui mesmo veja que o capítulo 15 é inteiro a ressurreição aí Paulo vai questionar irmão vocês estão dizendo que Jesus não ressuscitou estão indo na onda desses conversadores que só tem papel só tem ideia para tirar vocês do verdadeiro evangelho e estão perdendo o camunhão irmãos nada contra muito pelo contrário mas quantas pessoas não querem viver de culto midiático e já perdeu irmãos bom que ser crente é ralar um no outro é um ouvir o glória do outro é um ouvir o aleluia do outro é isso que é comunhão vivida os irmãos não acreditavam mais aí ele vai terminar dizendo irmão se Cristo não ressuscitou eu preguei um evangelho ele diz olha Cristo ressuscitou e é tão verdade que ele apareceu a Cefas ou a Pedro apareceu a Tiago apareceu a 500 pessoas apareceu a Beltrana fulano depois a mim que sou um abortivo sou o menor dos apóstolos agora a gente prega o que ele está vivo porque ele está seja eles seja eu pregamos que ele está vivo e ele está vivo mesmo aí ele diz irmão seria em vão a minha fé a minha pregação e a fé de vocês aí ele vai concluir dizendo eu quero irmão dizer um mistério a vocês nem todos dormiremos mas ao som da última trombeta ele está falando eu mandei até para o Jadiel um contexto de um escritor que Paulo teve uma formação militar que a cidadania dele como romano veio porque o pai dele fazia parte da 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 militar militar romana as legiões ele era um legionário porque ou o legionário prestou serviço ao Roma ou nascimento para comprar era muito dinheiro então quando Paulo está falando disso aqui veja o que é que ele diz irmãos ao som da última trombeta ele usa muito porque é o toque de recolher quem é militar sabe que existe quando o toque de recolher vir nós não vamos primeiro porque o cara que ele dizia morreu acabou ele dizia mas quem morreu em Cristo quem dorme em Cristo vai ressuscitar primeiro e depois nós que estivermos vamos ressuscitar não abrir fechar de olhos quando Paulo quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade quando isto que é mortal se revestir da imortabilidade vai acontecer o que está escrito tragada foi a morte na vitória aí ele faz questão da gente ensaiar hoje um corinho dentro de um pensamento humano é o enviamento mas com base bíblica que ele deixa em aberto nós vamos subir cantando um corinho com coral com uma orquestra afinado gritando subindo e zombando dizendo onde está ó morto teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória o aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que por Jesus Cristo que nos deu vitória portanto meus amados irmãos firmes 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 inabalável sabendo que na obra do Senhor não é vão prossigo acreditando que ele vem então consola esse irmão que está ao teu lado diga levante a cabeça já já ele vem a trombeta toca já e se ela toca hoje eu vou subir com você eu vou subir com você nós vamos subir cantando e doado socorro o sol quem tem essa esperança fica de pé quem tem essa esperança fica de pé falando língua quem pode vai adoro ele que ele vem se eu esperar em Cristo só nesta vida eu não era crente mas eu lembro quando o pastor Hernando pregava eu passava para o futebol e vi ele dizendo quantos dizem amém estendia as mãos ele ainda convive que as mensagens principais eram arrebatamento ele vem levante a cabeça você vai conseguir ânimo você vai conseguir receba renovo receba renovo você vai conseguir nós vamos conseguir estão querendo tirar isso de nós estão querendo tirar essa esperança de nós mas nós vamos conseguir teremos te louvar e te agradecer por ter nos chamado sem sermos nobres possa ter alguém até aqui importante mas é minoria possa ter alguém sábio aqui segundo a carne mas é minoria a maioria veio da ralé a maioria de nós não era e o Senhor nos escolheu para confundir quem achava que era e colocar essa esperança de uma felicidade eterna na qual a gente está aqui porque acredita os irmãos trabalharam o dia todo outros ralaram para chegar aqui mas estão aqui para renovar essa esperança então renova com línguas estranhas renova com batismo renova a nossa esperança se você puder dar um abraço nesse crente íntimo que está do teu lado abraça ele diz no ouvido dela no ouvido dele ele vem ele vem você vai conseguir nós vamos conseguir não desista espera ele vem asembreia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus